Para dar uma ideia, a marcha vai forte a tarde para expressar o malcontento ao desenvolvimento de um caminho em um lugar de companhia. E para dar um papo com o ministro Charles Cooper, que ainda não explica sobre a situação da companhia e conta para atender. E para dar uma espécie de arraba, por um motivo que, segundo não, o DAE só está sendo acusado agora e não está com a conta para com um pão. O ministro Cooper explica que não está favorecendo o INSAL-R da DAE. Quando se trata sobre o avião, nós temos que nos preocupar mais sobre a categoria 1 e 2. Eu acho que talvez você tenha que pensar mais sobre o dinheiro, porque um bom ticket não saberia o que o serviço deve ter se relacionado com o serviço. Você pode me dizer isso? Claro. Para o serviço, além de atender, é uma forma financeira, o trabalho é malo, o que eu vou fazer, se o trabalho é malo, eu vou começar a posicionar maintenance, eu vou começar menos treinando o pessoal, e assim eu vou começar a deteriorar. E assim, então, a minha avisa, nós vamos pedir informações, então, a minha avisa, nós vamos pedir informações para a minha análise, então, a minha avisa, e se a minha análise, se resulta fora de análise aí, que é, é financeiro, não é bem bom, eu tenho o direito de ter a minha análise, então, a minha análise, eu vou fazer a análise, mas se eu quero a word aqui, eu vou fazer a word aqui, eu vou fazer a word, é parte de, que eu sou ministro, que é três coisas, que eu vou fazer, a segurança, a gente é ilegal, que parte da minha avisa, eu não te imagino, se você é ilegal, não é a palavra, agora, agora, não é não, não é a palavra, mas eu sempre vou fazer a mensagem sem esses, agora, aqui E o senhor ministro tem o ministro Belsu, o que é o resultado? O que é o controle? Controle, ilegalidade. O qual que nós estamos fazendo é que eu vi uma reação do ministro nas duas regiões mais grandes que a sua manhã tinha havido. Ah, correto. Não, não, não. A regiões haviam havido. 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 Um dia mais, eu, é parte do controle que tem o lugar. Se não há nada, eu vou fazer um controle. Na DIA não há nada. O ponto está, eu tenho um double check com o meu colega Belsu. E o homem dizia, amanhã me entra na radio, não há problema para você. uminador da aviação completa, que vai notificá com o mesmo posse, é o mesmo posse? Tem o mesmo posse? Tem as o mesmo posse como conta para o DOA na, o mesmo posse com o INSTEL-DER Aia, e também tem o mesmo forma convergue para o INSTEL-DER. E o INSTEL-DER tampouco não tem mais de violar nenhuma regla de aviação, mas não tem os determino que nós temos. O que é passado hoje É um circo Bem orquestado Ok Isto não aconteceu hoje Isto já vem elaborando-se Desde a semana passada O circo orquestado por quem? Bom, eu te digo De um circo Porque, mira, que um senhor ministro Salga a a prensa A a radio, a televisão A O se faz falar mal De uma empresa aérea Por qualquer outra razão que ele tenha Eu acho que isso está incorrecto Eu acho que o senhor ministro Se passou aí A linha De a ética Por que? Porque se ele tem algum problema com esta empresa Bom, eu acho que os diretores de esta empresa A os gerentes de esta empresa E nós vamos falar com ele Não há nenhum problema sobre isto Agora, eu sei de um e-mail De a competência Firmado por o chief executive office Executive office De a companhia Que se ele enviaron a ele E o senhor ministro E o ministro E o ministro E o ministro Dijo que Habia que quitar isso Bueno, o ministro Dijo que havia que quitar isso Mas nós não o vamos quitar Nós temos os argumentos legais Para defender a nossa posição E nós nos deixamos Se o deixaremos saber Ao senhor ministro Segundo Mira, vamos a poner claro Que o que está fazendo O senhor ministro Em falar De esa forma Públicamente Ele tem que ser responsable De o que está dizendo Porque ele está ponendo Em tela de juicio A seguridade De esta empresa Quando ele diz Que se preocupa A seguridade De esta empresa Quando o senhor ministro Está dizendo Que tenho ilegales Trabajando para nós O sea, toda esa combinación Que o senhor ministro Em vez de decirme La minha na cara Durante uma reunião O diz Públicamente E sinceramente Mira, a mi me faz pensar Quando uma pessoa Tan importante Com esse tipo de posição Donde é um líder De este país Porque é um ministro E fala de essa forma A gente O que é que o que está E a gente E quando escuta Isso Actua Isso nos está Afectando A nós E por que Nos está Afectando A nós Porque eu te digo A ti Se tu ibas A comprar Um boleto Conmigo Mañana E o senhor Ministro Dice que vai A parar A empresa Pasado Mañana Tu não O compras Quem se está Beneficiando De isso A competência Não é assim Então Então Temos um ministro Que está Servindo De vendedor De la competência E isso É a verdade Que me preocupa A mi Imensamente Durante o control De hoje Para ver se Havia Empleados Ilegales Trabajando Para a DAE Usted Dice Que No Hay Empleados Ilegales No Se Llevou Nadie Tampoco De la Empresa Hoy No Ninguno Aqui Aqui No Pasou La Policía Vino A la Oficina Primero Fue Allá Abajo No Encontró Nada Ilegal Ok Depois Vino Para cá Arriba No Encontró Nada Ilegal Se Llevou Una Lista Porque Solicitou Una Lista No Se La Llevou Se La Van A Llegar Mañana De Todos Los Empleados Que Trabajan En Esta Empresa Y Los Cuales La Abogada Le Dijo Que Se Le Sera Suministrado Nosotros Cooperamos Con Ellos Cooperaron 100% Con Ellos Porque La Verda Que Fueron Muy Cortés Muy Profesionales Y De Esta Forma Se Trataron También